Música Quarta-feira, dia 2 de agosto, começa agora o Alesk em dia com um resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. Música A Assembleia Legislativa cedia desde ontem mais uma edição do Seminário Estadual de Legisladores. O evento é promovido pela Uvesc, a União dos Vereadores de Santa Catarina. Cerca de 500 vereadores de todas as regiões do estado estão em Florianópolis e participam até o final dessa semana de capacitações sobre áreas técnicas da gestão pública. Vamos discutir o orçamento público, a reforma tributária e o impacto dos nossos municípios. Também teremos uma mesa para discutir desenvolvimento social e econômico do nosso estado. Além de diversas mesas que dizem respeito à formação específica dos vereadores na construção dos seus mandatos. Hoje de manhã, na programação do Encontro Estadual de Vereadores, que acontece no Auditório Antonieta de Barros, o deputado estadual do PSDB, Marcos Vieira, ministrou uma palestra sobre as perspectivas econômicas e sociais do estado. Vamos dar uma viajada para Santa Catarina, tratar da nossa economia que é regionalizada, forte e consolidada. Nós vamos tratar de projetos de lei, da importância de um vereador, de conhecer a realidade de cada município, de cada região. Nós vamos tratar com os vereadores da questão de ações governamentais para aumentar o grau de desenvolvimento em cada uma das regiões. Como, por exemplo, recuperação das rodovias estaduais, governo federal, recuperação das BRs, ainda também da questão de fornecimento de energia elétrica, da captação de águas de chuva, enfim, da internet rural, de toda uma situação no sentido de fazer com que o estado de Santa Catarina possa avançar cada vez mais. Nós temos somente 1,1% do território catarinense, 3,4% da população, mas nós somos o sexto maior produtor de alimentos do país, o sexto em arrecadação e o sétimo em exportação. Esse estado pequeníssimo é um gigante perante as outras unidades da federação. A Comissão de Saúde da LESC também se reuniu nesta quarta-feira. Durante a reunião do colegiado, os deputados aprovaram a inclusão da Semana Estadual de Identificação e Conscientização sobre a Dislexia no Calendário Oficial do Estado. A ideia é conscientizar a população sobre esse transtorno. A gente estabelece, através dessa alteração na lei, que no mês de outubro nós teremos uma semana de conscientização a respeito da dislexia, a respeito da condição que muitas pessoas vivem, por conta desse transtorno, por conta dessa condição neurobiológica, que a gente tem certeza que a partir do momento que a gente consiga incluir isso no calendário do Estado, a gente consegue ter ações de conscientização e que promovam também o conhecimento a respeito da dislexia. Ainda durante a comissão, o requerimento do deputado Neudis Sareta, do PT, também foi aprovado. A proposta é que a Rede Feminina de Combate ao Câncer participe de uma reunião da comissão para tratar de diversos temas. Nós temos questões importantes em Santa Catarina, temos a questão do Fundo Estadual do Combate ao Câncer, que é uma ação que estamos desenvolvendo e que precisa ser, de fato, ainda implementada. Temos também a preparação do outubro rosa, que é um mês muito importante. Então, a presença da Rede Feminina em nossa reunião, com certeza, nos vai pautar novas ações e novas demandas que nós vamos levar adiante na comissão, além daquele apoio institucional que nós sempre temos prestado a esses pacientes. Os parlamentares, que fazem parte da Comissão de Agricultura e Política Rural, também se reuniram hoje. Um dos principais assuntos debatidos por eles foi o fortalecimento da cadeia produtiva do leite. O deputado Altair Silva, do PP, expressou preocupação com a desvalorização da produção de leite e pediu que os deputados da comissão participem das audiências públicas que vão tratar do tema. Essas audiências estão marcadas para os dias 11 de agosto, em Seara, e no dia 1º de setembro, na cidade de São Miguel do Oeste. São audiências públicas que visam buscar encaminhamento, debater a cadeia produtiva do leite, que está sendo duramente afetada pela redução do preço, é pago aos produtores. As águas indústrias também estão sofrendo muito com a importação do leite advinda do Uruguai e da Argentina. nós temos uma dificuldade enorme, precisamos encontrar mecanismos de solução no sentido de proteger a nossa cadeia produtiva do leite. O Alesk em dia de hoje fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto